Olá, boa noite. A você que acompanha a programação da NCC TV Web, estamos chegando com mais informações aqui em nosso canal. Por volta às 15h30 deste domingo, equipes da Brigada de Incêndio e da Defesa Civil de Nobres foram acionadas por populares, informando que em um terreno baldio, na rua Mato Grosso, no bairro São José, estava havendo um foco de incêndio que aparentava risco do fogo tomar uma maior proporção. De imediato, a brigadista Gleika Tainara e a chefe da Defesa Civil, Priscila Frazão, deslocaram até o local, com o apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros, composta pela Sargento Elba e pelo Soldado Nick, e conseguiram conter o fogo e assim evitar que cada das próximas fossem atingidas pelas chamas. Os bombeiros solicitaram um caminhão-pipa da Prefeitura de Nobres para dar um apoio, mas até o fechamento desta reportagem, o mesmo ainda não havia chegado ao local. Mais informações sobre esse incêndio em Nobres a qualquer momento aqui em nosso canal, e você poderá ver essa e outras informações também no nosso site, acessando www.ncctvweb.com. Com o apoio técnico do Marcelo Ninja, as imagens cedidas pela Defesa Civil e pela Brigada de Incêndio Arara Canidé, Marcos Lopes para a NCC, sempre junto com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho